Oi pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos agora para a nossa aula 3, essa aula nós vamos trabalhar com o C.A. de vocês. Então vamos lá, primeira coisa, peguem lá o livro didático, desculpa, o C.A. de vocês. C.A. significa caderno de atividades, tá? Caderno de atividades de vocês na página 2, né? Vou explicar aqui e eu também uma revisãozinha, vamos lá. Nós vamos começar a trabalhar o C.A. de atividade na página 2, sintagma nominal com a função de sujeito. Nós estudamos até agora sintagma nominal, sintagma verbal. Sintagma nominal é o sujeito e o sintagma verbal, predicado. Tranquilo, né? Mas o nosso foco é estudar o sintagma nominal no sentido de sujeito. Deixe o sintagma verbal de lado, por enquanto. Vamos lá, primeira coisa, sintagma é uma unidade significativa dentro de uma frase. Ele é constituído por determinante e núcleo. Isso tá tranquilo, nós estudamos muito desde o começo do ano. Esse é o sintagma, definição de sintagma. Temos dois tipos de sintagmas, duas unidades significativas. O sintagma nominal, que é o sujeito, e o sintagma verbal, que é o predicado, e o verbo. O sintagma nominal, núcleo de unidade significativa, é o nome. No sintagma nominal, o núcleo, o núcleo, é o nome, que significa que é o substantivo. Sintagma verbal, o núcleo de unidade significativa, é o verbo. Verbal de verbo. Nós vamos estudar a função básica do sintagma nominal, que é o sujeito. O sujeito é constituído por sintagma nominal. O sujeito concorda com o verbo da anoreação. Eu, quando eu falo concorda com o verbo, eu não falo assim, o aluno fez a tarefa, tá certo? Mas o aluno fizeram a tarefa, tá certo? Não, ele tem que concordar. Se o sujeito estava em singular, verbo em singular. Sujeito em plural, verbo em plural. Vamos lá, então. Mas, como nós estamos estudando o sintagma nominal na função do sujeito, nós vamos estudar aqui os tipos de sujeito. Nós temos quatro tipos. Ah, sim, né? Sujeito simples, tem apenas um núcleo. O aluno fez a tarefa. Aluno. O aluno é o sujeito. O núcleo desse sujeito é aluno, só tem uma palavrinha, um substantivo, então apenas um núcleo. Sujeito composto, o aluno e os professores foram viajar. O aluno e os professores, sujeito composto, porque tem dois núcleos, dois substantivos, aluno e professores. Pergolinho? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois núcleos ou mais. O sujeito oculto não está expresso na oração, mas eu posso identificá-lo e saber qual é. Por exemplo, fiz a tarefa. Eu sempre cito o exemplo assim para vocês lembrarem de fazer a tarefa. Fiz a tarefa. Não está escrito lá o sujeito, mas eu posso deduzir que existe um sujeito chamado eu. Não está escrito, mas eu consigo identificá-lo. Então, se chama sujeito oculto. O sujeito indeterminado não está expresso na oração e não pode ser identificado. Por exemplo, bateram na porta. Eu não sei quem bateram na porta, eu não consigo identificar. E o verbo sempre está na terceira pessoa do plural. Não é possível identificar. Falaram mal de mim. Então, por exemplo, ficou muito legal. Falaram, você sabe quem falou, né? Então, não é possível identificar. Quando não se pode identificar em resolução verbal, é o sujeito indeterminado. Tranquilo? Ainda outra verga tem o sujeito inexistente. Se é inexistente, ele não existe. O sujeito é inexistente em alguns casos, como o verbo haver impessoal no sentido de existir e acontecer. Então, o verbo haver no sentido de existir e acontecer é sujeito inexistente. Houve transtornos durante a viagem. Se eu puder substituir por existir e acontecer, é sujeito inexistente. Outro caso. Os verbos fazer e haver são impessoais quando indicam o tempo decorrido. Faz duas noites que não durmo. Estava para ter local a viagem dos olhos. E usa-se só no singular. Faz, não posso escrever fazer. Faz, eu não falo assim, faz em ângulos, faz em ângulos que não a vejo. Tá? Só se usa no singular. Então, nesse caso, também é sujeito inexistente. Os verbos fazer e haver quando impessoais devem ficar na terceira pessoa do singular. Ok? Essas são as regrinhas para os sujeitos inexistentes. Então, tem que prestar atenção na hora de analisar as atividades no SEA. Falando em atividades no SEA, nós vamos iniciar o nosso caderno de atividades para a semana 2, respondendo a página... Aqui tem uma leitura que eu fiz na página 3, né? Respondendo a página 4, 5 e 6 do caderno de atividades no ponto 3. Ok? Até a próxima aula. Beijos! Tchau! 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 Tchau!